olá pessoal da chacra silva tudo bem com vocês aqui é dez e pouco da manhã né fazendo mais um vídeo para mostrar pra vocês o andamento aqui da chacra vou mostrar as galinhas aqui fica do lado do chiqueiro do porco esse aqui é os pintinho né que tava preso que a gente soltou ó tem umas frangas ali feia do polaco gigante essa aqui também é feia do polaco gigante misturado com a lábia rouge né isso aqui é o meu galo polaco gigante aqui as galinhas que fica desse lado o outro lado é o cleito com as galinhas da raça deles ó essa daqui é lábia rouge isso aqui é caipira mesmo ó e aqui tem um franguinho que é filho do polaco gigante aí tinha muito frango aqui dentro aí a gente resolveu tá brigando e tá ferindo as galinhas né uma briga dele aí a gente resolveu prender dois a gente já matou para comer já foram para panela aí ficaram mais esse outro a gente vai matar os frango que tiver aqui vai deixar só esse galo né junto com essas galinhas e também eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje também além das galinhas que estão desse lado a gente vai mostrar também como é que estão os porcos né porquinho que a gente vem e mostrando para vocês bem quando eles tinham 45 dias aí vamos mostrar agora também como é que eles estão agora olha aí os preguiçosos e rapaz vamos acordar tá na hora tá na hora de acordar deixe de ser preguiçoso ó vou arrudear para esse lado para vocês verem melhor né os três já comeram tomaram água agora estão morrendo de preguiça aqui né e rapaz é hora de acordar que é isso olha aí ó olha a folga desses aí ó ó eu acho que eles não sentindo frio ó olha o tamanho desses porcos gente esse aqui ó vamos levantar vamos vamos levantar pra mim ver como é que tá vocês vocês hein então morrendo de preguiça ó ó vou mexer ali que eles vão pensar que é comida não doido pra comer ó os três preguiça ó os três preguiça ó levanta não os três preguiça ó não levanta é vou mexer aqui pra ver se olha aí como é que estão esses porcos estão morrendo de preguiça ó não se levanta não já estão com o bucho cheio né ó tudo com preguiça a gente cheira o bucho morrendo de preguiça não levanta não Luiz Luiz eles já estão com quantos meses já eles estão com três meses estão aqui né ó como vocês virem outros vídeos eles a gente comprou eles com 45 dias né olha o tamanho que eles já estão estão com três meses já e morrendo de preguiça e morrendo de preguiça se levanta não tem quem faça eles se levantar ó só se levanta quando é pra comer já terminar de comer né ó limparam tudo aqui né eles viram eles já comeram tudo que tinha aqui essa noite um se soltou-se arrombou aqui a porta abriu a porta olha aí o que que ele fez um se uniu tudo por aqui ó ainda bem gente só saiu um porque se fosse os três tinha dado um trabalho pra pegar eles né e hoje aqui amanheceu nublado vocês vêem como é que tá o pé de maracujá nublado o tempo tá nublado hoje ainda não nasceu sol por isso que eles estão com preguiça né você encorajá já levantou um né ó vocês vêem o tamanho que eles já estão olha aí arrozou que não levanta não estão com preguiça estão com freio lá vem ele ó se arrastando preguiçoso olha aí o tamanho que tá eles eita preguiça levanta aí pra gente mostrar para nossos inscritos tanto que vocês já cresceram não tem quem faça né olha só por esse aqui dá pra vocês verem né é duas fêmeas e um macho não tem que eles estão tudo um tamanho só e todos os três tá tudo grandão né tamanho só olha aí eita levanta não ó e as galinhas que a gente tem aqui né como eu disse a vocês do lado de lá é o cleito algumas galinhas que o cleito nós vamos abater e também tem o caipirão aí nós vamos deixar só um galo vamos botar todos por terreno só né talvez a gente vai botar do lado de lá é olha aqui ainda tem muitas galinhas né gente tem uma lá do lado de fora luiz passou por lá de fora o pé de cajá também gente ó isso aqui é um pé de cajá tá enorme né esse ano ele não ele botou o cajá mas não como os outros anos porque o pé de maracujá ó cobriu ele todinho aí já deu muito maracujá muito maracujá tá enchendo de flor olha isso aí tudo é o pé de maracujá que cobriu ele tá cheio de flor para botar mais maracujá então gente ficando aqui com mais um vídeo de hoje do canal chacra silva alguns inscritos perguntam pela nossa galinha o nosso nosso inscritos gilson um abração gilson perguntou se a gente não ia criar mais guiné nós vamos criar sim mas agora não é uma época boa de criar nem pinto nem guiné porque eles morrem muito fácil no inverno é dá mais trabalho de cuidar porque o tempo tá frio quando for no verão aí a gente vai comprar mais guiné vamos comprar mais pinto né mas só não agora primeiro eu quero acabar criar uma parte dessa raça aqui que tem e e guiné a gente vai criar sim viu amigo gilson um abraço para você todos da sua família e muito obrigada a todos os nossos inscritos né por acompanhar o nosso canal muito obrigado gente por vocês se inscrever no nosso canal continue se inscrevendo continue nos ajudando nessa focinha aí compartilhando com seus amigos e vamos ajudar aí o canal nós estamos daqui da cidade de horizonte mas nós estamos aí nós somos nordestino e precisa da ajuda de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser que Deus abençoe a cada um de vocês aí o Luiz esqueceu de falar o horizonte fica aqui no Ceará né próximo a Fortaleza que algum dos nossos inscritos pergunta né gente então gente fique com todos com Deus e tchau e Deus abençoe a cada um de vocês tchau gente